Vai cê cair na sua bunda, te tacar de lado, te comer bolado Eu tô no seu quarto, toma essa piranha, senta e sai em garra Toma essa piranha, senta e sai em garra Toma essa cachorra, toma a cadela Toma essa cachorra, toma a cadela Toma perucada, toma perucada, toma perucada Eu tô só ódio na piroga, não quero saber de nada Toma perucada, toma perucada, toma perucada Tô só ódio na piroga, não quero saber de nada Meu coração quer você, meu piro quer putaria Eu fico dividido entre amor e a ordia Meu coração quer você, meu piro quer putaria Eu fico dividido entre amor Fazer cair na sua bunda, te tacar de lado, te comer bolado Eu tô no seu quarto, toma essa piranha, senta e sai em garra Toma essa piranha, senta e sai em garra Toma essa cachorra, toma a cadela Toma essa cachorra, toma a cadela Toma perucada, toma perucada Eu tô só ódio na piroga, não quero saber de nada Toma perucada, toma perucada Toma perucada, toma perucada Tô só ódio na piroga, não quero saber de nada Meu coração quer você, meu piro quer putaria Eu fico dividido entre amor e a ordia Meu coração quer você, meu piro quer putaria Eu fico dividido entre amor Eu não vou, pra mim você é uma espica danada